Oi, oi, gente! Meu nome é Karina, esse é o Pucarina, e hoje eu vou fazer a resenha desse livro aqui. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever e também clica no botãozinho de notificações aqui no sininho, pra que o YouTube sempre te avise quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também já me segue lá no Instagram, que eu estou sempre presente lá nos stories, postando reels, fazendo resenhas em foto, etc. Então a gente pode conversar mais por lá. Bom, como eu falei, hoje eu vou fazer a resenha desse livro, que é o The House in the Cerulean Sea, do TJ Klune. Esse livro aqui, gente, ele tá super falado lá fora. Muita gente falando dele, assim, coisas maravilhosas e favoritando cinco estrelas, então eu já tava curiosa. E aí a Tamines, também, do Resenha dos Sonhos, leu esse livro e também favoritou e falou maravilhas, e eu tava cada vez mais curiosa. E aí, num desses dias de impulso, eu resolvi comprar ele. Eu até comprei em capa dura, porque eu tava com uma expectativa gigantesca de favoritar esse livro, e eu falei, ah, vou comprar em capa dura mesmo. Então ele vem aqui com a jacket, e por dentro ele é dessa corzinha, assim. Não tem nada demais, na verdade. Pra falar bem a verdade, assim, eu não ligo muito pra livros hardcover em inglês, porque eu acho que o trabalho editorial aqui no Brasil é muito bom, e acho que os livros em capa dura aqui são bem mais bonitos do que os lá de fora, porque aqui a gente tem muito capa dura em que tem ilustração e etc. direto na capa, né? E lá eles trabalham com essas jackets. Então eu gosto muito dos livros brasileiros. Mas esse livro não tem aqui. Então comprei esse livro. E aí o que aconteceu? No mesmo dia que eu fechei a compra, a editora Morro Branco anunciou que vai lançar esse livro aqui no Brasil, eu acho que ano que vem. Então, já fiquem de olho. Dependendo da edição, talvez eu até compre outro, porque, né? Aqui, então, a gente vai acompanhar o Linus Baker, que ele trabalha em um departamento de crianças mágicas, jovens mágicos. Department in Charge of Magical Youth. Então é esse departamento que cuida dessas crianças mágicas, dos jovens com poderes, vamos dizer assim. Então nessa história a gente tem muitos jovens que nascem diferentes, especiais, ou com poderes ou com características físicas muito diferentes do normal. E todos eles têm, então, eles são rastreados, vamos dizer assim. Tem alguém do governo sempre de olho neles e todos eles, eu acredito, né? Que todos eles moram nesses orfanatos. E o trabalho do Linus, então, é ir nesses orfanatos para ver se está tudo em ordem, se as crianças estão sendo bem cuidadas e decidir se esse... recomendar, né, para esse departamento se esse orfanato vai permanecer aberto ou se ele deve fechar. Ele é um cara que mora sozinho com um gato que não gosta muito dele, uma vizinha muito intrometida, e a vida dele basicamente é o trabalho. Ele vai, analisa esses orfanatos, volta para o departamento, dá o parecer dele e fim de história, não se envolve mais. E ele sempre segue todas as regras certinho, faz um trabalho impecável, do jeito que o pessoal lá gosta. E um dia, então, ele é convidado ali por um órgão superior dentro desse departamento para uma reunião e ele fica morrendo de medo, achando que ele fez alguma coisa errada, como, por exemplo, sujou a gravata, algo assim. Quando ele chega lá, então, tem essas pessoas que estão em uma posição mais alta dentro do departamento e eles dizem que ele vai fazer uma viagem para analisar um orfanato que é um pouco diferente, que tem criaturas, crianças muito diferentes do normal, que ele vai passar um mês nesse local e aí voltar, que eles esperam relatórios bem concisos e completos desse local. E não só ele deve avaliar as crianças, como a pessoa que está cuidando daquele orfanato, que é o Arthur Parnassus, ou algo assim. Então, ele deve também falar sobre ele. Quando ele vai, então, para esse local, ele faz uma viagem de trem, leva o gato dele, né, porque não tem com quem deixar, e recebe uma pasta com informações de todos que estão lá, das seis crianças e do Arthur, e recebe ordens de só ler essa pasta quando ele chegar realmente lá no local. E é muito legal essa parte, ele faz uma viagem bem longa, quando ele chega lá, ele está esperando que alguém busque ele na estação. É um local no mar, né, é uma casa bem assim, né, num topinho de morro em cima do mar, e ele fica já totalmente espantado, porque ele nunca viu o mar, então ele fica super woke, legal. E aí, quando ele chega lá, ele resolve começar a ler as pastas, né, as informações de todas as crianças, do Arthur, e aí a primeira pasta que ele pega é do Lucy, um garotinho, e é o que o pessoal do departamento mais tem curiosidade, quer que ele examine. E aí as primeiras frases já são fantásticas, porque ele lê Lucy, nossa, que nome estranho, e aí ele vê que é o apelido pra Lucifer, e que a peculiaridade dessa criança é que ela é o anticristo, né, o filho do demônio. E aí ele já desmaia ali na hora. Essa é basicamente a premissa do livro, né, o comecinho sem spoilers, vamos dizer assim, é bem comecinho mesmo. E, gente, que livro gostoso de ler, sério. Eu não sei o que eu tava esperando com essa leitura, mas não era isso. Esse livro aqui é o tempo todo um quentinho no coração, que te deixa feliz. Eu ria alto lendo esse livro, porque ele é cheio de tiradas, e é muito engraçado, é muito fofinho. Me apeguei muito a todas essas crianças, elas são muito amorzinhas. O Lucy é muito fantástico. Eu gosto muito do humor deles também. Acho que o Lucy e a Thalia, Thalia, não sei, eles têm um humor mais divertido aqui. Mas todas as outras crianças também têm suas peculiaridades e suas características, suas personalidades realmente bem diferentes, e que me fez me apegar muito a eles. E é o próprio Arthur. A história consegue ainda assim ter umas reviravoltas, umas surpresas. E, gente, não tem como. Esse livro é muito fofinho. É realmente cinco estrelas favoritado. É uma história pra aquele momento em que você quer uma leitura leve, mas que vai te arrebatar, que você sabe que vai ter um final legal, que você vai ficar só com aquele sentimento de quentinho no coração, de amor. E foi um livro que, assim, instantaneamente eu acabei de ler e eu já queria começar de novo da primeira página, porque foi muito gostoso de ler, gente. Sério, eu me apeguei muito a esses personagens e eu com certeza quero reler. Acho que quando sair em Bordurias eu vou querer reler de novo, porque não tem como explicar, gente. O autor, ele realmente conseguiu criar personagens muito... Eles são crianças, mas são crianças que você se apega muito. Elas são muito fofinhas. Todas elas têm uma idade mais baixa, né? Eu acho que nenhuma delas tem mais de 12 anos. E cada uma tem a sua personalidade, tem o seu momento aqui na história também de falar sobre si mesma, sobre o seu passado, etc. E a gente vai vendo, então, o Linus, que é esse personagem que sempre seguiu totalmente as regras, começar a se questionar por conta do Arthur, né? Que acaba instigando ele a procurar mais sobre o que ele está fazendo. Então, tá, você vai até esses orfanatos e decide se eles vão continuar ou não abertos. Mas se eles não continuam abertos, o que acontece com as crianças? E o Linus não sabe responder. A partir do momento que ele fechou o orfanato, o trabalho dele ali acabou e ele nunca mais se preocupou. Ficando nessa ilha, ele começa a se apegar às crianças, se apegar ao Arthur e começar a ver as coisas que ele fazia na vida dele que não estavam fazendo muito sentido. Como isso? Ou também a ver como as regras desse departamento tratam essas crianças, não como crianças, como pessoas, mas como coisas que devem ser mantidas longe da sociedade. Como essas regras que ele achava que foram feitas para essas crianças, na verdade, não estão ajudando elas tanto assim. Então, eu também consegui pegar ali um duplo sentido, né? Uma metáfora dessas crianças que são tão diferentes e por isso mesmo elas sofrem esse preconceito das pessoas da vila que fica ali perto, né? Dessa casa. Então, eu amei essa experiência. Eu realmente me apeguei demais a esses personagens. Adoraria ver um filme, uma série com esse livro porque eu acho que seria muito fofinho. muito lúdico, sabe? E é isso, gente. É muito difícil de escrever esse livro porque eu quero contar tudo o que acontece para vocês entenderem o tamanho do amor que eu fiquei por essas crianças. Você vê elas crescendo, elas se apegando ao Linus e isso é... a inocência delas também quando elas têm que se envolver com essas pessoas que estão tratando elas com preconceito e como elas não entendem totalmente isso. Porque o Arthur sempre esteve lá para proteger elas, né? Do mundo exterior enquanto o Linus acredita que elas têm que passar por essas situações para entenderem como é o mundo lá fora, né? Porque uma coisa sobre esses orfanatos que ele vem percebendo que não faz sentido é que são chamados de orfanatos mas não são orfanatos porque ninguém quer adotar essas crianças. Então, só não passa de uma casa onde eles têm... onde eles colocam essas crianças todas juntas para que elas não vivam em sociedade. Então, se eu posso dizer alguma coisa é leiam esse livro, sabe? Se quiserem ler em inglês perfeito é um inglês bem suave não é muito difícil mas, de qualquer forma esse livro vai sair aqui no Brasil então dá para esperar também. Amorro Branco faz edições muito bonitas então eu estou ansiosa para ver o que eles vão trazer com esse livro aqui. E assim que chegar eu vou voltar a divulgar para vocês porque é fantástico. Esse autor, inclusive eu acho que ele já lançou ou está para lançar um outro livro eu já estou super curiosa também porque, meu Deus cinco estrelas favoritado vai ser um desses que eu vou sempre lembrar com muito carinho. É bem esse tipo de livro de conforto, sabe? Acho que esse aqui se tornou o meu livro conforto de, poxa não sei o que ler estou me sentindo para baixo eu vou ler esse livro porque não tem como ficar triste lendo esse livro, gente. Não tem. Então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Obviamente eu estou recomendando aqui muitíssimo esse livro para tudo que você está fazendo e vai colocar esse livro na sua wishlist agora agora vai e me conta aqui embaixo também se você lê esse livro se você ficou atiçado para ler porque eu quero muito conversar com alguém sobre esta obra-prima da fofura e do amor obrigada por assistirem até aqui e a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau